Esse coelho eu ganhei agora da Marê, ganhei da Mari, esse coelho da Viratel de 1994, uma edição especial, ele chegou no acervo agora naqueles lotes do lado e coloquei a minha filha, ele está funcionando, olha que grafinho esse nariz dele, ele é muito bonitinho, eu já tenho um acervo, mas já bem deteriorado, bem suzinho e mesmo nessa situação eu estou doando agora para uma outra colecionadora de Papai Noel, então ele vai embora para um outro acervo e vou ficar com esse que chegou pela Mari. Olha a caixa dele, aqui está ficando uma edição de 1994, uma ilustração bem bonita na embalagem, vamos alterar, e aqui, aqui tem gente chegando, estamos alterando aqui, aqui também eu tenho um outro menor que ele bate o tambor, mas esse eu coloquei para funcionar, ele não tocou. aí vocês que podem ver, eu vou colocar umas imagens, os itens também, os renores, mas ainda vou colocar em foto, tá? e já está no blog também, quem tira mais detalhes, está no blog, tá? e já está no blog, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto